Olá galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Galera, depois do vídeo de ontem, lembrando que se você não assistiu o vídeo de ontem, tá aqui na descrição do vídeo, tá bom Platinovas? Que esse vídeo aqui é a continuação de ontem. Galera, como vocês viram no vídeo de ontem, né Tropa? Eu vim aqui raidar essa base no começo, eu vi que por dentro tava uma porta de steel, ou seja, eu imaginei que por dentro da base totalmente estava de ferro ou de steel, né Tropa? E foi dito e feito, né Platinovas? Não me aguentei, galera, tive que voltar aqui pra terminar de raidar essa base, Tropa? É, uma coisa que eu percebi, galera, é que a base realmente tá de ferro, como vocês podem ver aqui, e por dentro logo no jogo parece que tá de steel, tá? Ah, Bamba! Como o Alpha é curioso... Oxe, não quebrou o teto de cá, Tropa? Ah, mentira, justo o teto que eu precisava que quebrasse. É, agora eu vou ter que gastar mais 10 bomba óleo, Tropa. Não, mas peraí, se tiver roof aqui embaixo, então é melhor ter raidar tudo aqui, né? Vai dar na mesma, na verdade. Ah, Bamba! Vamos ver se tem roof, galera, se tiver roof... É, tem roof aí, ó, dá na mesma. De qualquer forma, eu ia ter que gastar 20 bomba óleo. Bom, agora vamos bugar a mira aqui. Ó, fundação... Fundação 2, galera, fundação de pedra, o Gabriel vai tá aqui, ó. É, o Gabriel vai tá daqui lado ali, Tropa. Deixa eu tentar bugar aqui pra ver. É, galera, eu tô achando que o Gabriel tá ali mesmo, Tropa. É, vai ser aqui mesmo, ó. O Gabriel tá bem aqui, Tropa. Porque bem aqui tem uma parede com janela. Deixa eu ver se eu consigo bugar pra vocês verem, ó. Ó lá, Tropa, tá vendo, ó? É uma parede com janela, ó. E aqui, nessa parede de janela, nessa fundação, tem uma fundação de pedra, né, Tropa? E o resto da base tá totalmente fundação de pedra, de ferro. Ou seja, obviamente o Gabriel vai tá lá, né, Tropa? Já tô com as 40 bomba óleo aqui, viu, galera? Já levei até um pouco de bomba óleo lá, tá faltando 20 só pra quebrar a primeira fundação. E aí depois mais 40 pra quebrar a outra, tá? Então é por isso que eu já... Já dá pra adiantar um pouquinho. Eu vim trazendo as bombas antes, galera, porque tava de noite, né, aqui no jogo. Daí até que amanhece, demora muito, né, Tropa? Então eu já aproveitei pra ir fabricando as bombas, fabricando pólvora. Já deixei tudo certinho na base aí. Agora que amanheceu, eu já venho aqui terminar de raidar a base e gravar pra vocês, tá bom? Tinha colocado já 10 bomba óleo aqui, ó. 10 não, 20, né, Tropa? Falta 10 só. Acho que coloquei uma a mais, hein? Beleza? É, acho que uma bugou, Tropa. É, uma bomba bugou. Beleza? Agora aqui, galera, eu vou colocar as bombas, eu vou ficar na frente da bomba de propósito pra mim morrer, tá? Porque como eu sempre falo pra você, né, galera? Se você dá liberação automática, quando você vai dar liberação automática uma vez, se você dá outra liberação automática, você precisa esperar 45 segundos, né? E se eu me morrer, se eu me matar, se eu me morrer, ó. Ó, esqueci de ficar na frente das bombas, galera. Ah, não, mas tem mais bombas aqui, ó. Daí eu não preciso ficar esperando 3x40 segundos, né, Tropa? Eu morro na bomba e depois eu dou liberação. Agora eu nasço na base. Como eu já tenho as bombas a fabricar, então eu só nasço na base, coloco a bomba aqui no cofre e já volto dando liberação pra lá de novo, né? Mas se eu não me matar, galera, se eu der liberação lá, agora aqui, ó, eu não conseguiria dar liberação de novo. Teria que esperar 40 segundos, o que enrola bastante, né, Tropa? Então eu prefiro ficar se matando ali na bomba mesmo, de propósito, pra poder acelerar um pouquinho aqui o bug lá do loot de novo, Tropa, tá vendo? Só que dessa vez ele ficou por lá de dentro, né? Como vocês viram no vídeo de ontem, o bug aconteceu também, só que o loot ficou por lá de fora, né, Tropa? Do teto. O cara pulou com o cavalo, que esses cavalos são esquisitos, né, Tropa? Só que no leste que acontece esse tipo de cavalo voar igual, sei lá, o quê, né? Aí o cara simplesmente saiu voando igual o Super... Não é Superman, né, Tropa? É o Super Cavalo. Aqui no leste tem isso, Tropa. Não é um cavalo, é um Super Cavalo. Igual o Superman, é... Super, não sei das quantas lá, é... Aqui é o Super Cavalo, né, Tropa? Ele ficou da altura do céu aí, né, Bem? Ah, mano. Ué, não quebrou ainda? Tem mais bomba? Será? Ou eu deixei faltando? Caramba, Tropa. Agora tem que esperar dar liberação pra ir lá na base, né? Bom, Tropa, dei liberação de novo, voltei lá na base. Tive que esperar um bom tempo aqui agora, né, Bem? Ah, bem. Beleza. Ah, aqui, ó. Falei que o gabinete tava aqui, Tropa. Tá vendo? Isso que é coisa do Platino, né, Tropa? Upa a base inteira. Isso que dá, galera, que eu falo pra vocês. Upa a base, Platino, pelo amor de Deus. Upa a base pelo gabinete, Petit Nó. Não fica upando parede por parede, porque você vai tomar raid o resto da vida, Petit Nó. Você vai entrar no servidor e tomar raid, vai entrar no servidor e tomar raid. Você vai ficar tomando raid o resto da vida, Petit Nó. Vai ficar de preguiça de você farmar, Bem. Larga de preguiça, Petit Nó. Farma um pouquinho. Vai lá. E coloca... Upa a base pelo gabinete. Não fica upando parede por parede, porque você vai acabar esquecendo uma coisa que é importante. Uma parede ou uma fundação que é extremamente importante pra base. Eu quero saber do loot dessa base. Cadê o loot, Bem? Galera, não tem loot nessa base. Platino infeliz. Não tem loot aqui, tropa. Se tivesse loot, estaria nessa parte de baixo aqui, ó. Porque a entrada da base é ali, tropa. Aqui já sobe na parte de cima, onde tá as forjas. Ah não, peraí. Tem mais meia parede aqui, ó. É, não tem loot mesmo não, galera. Platino desgramado. Não é possível, tropa. Mas que platino infeliz? Será que ele quitou do servidor também e... E whipou o loot, tropa? Não pode. Ah, galera. Não é possível que o cara fez isso, não. Tropa, já a terceira base que é o Raido, que não tem loot, ó. Que o cara... Provavelmente o cara whipou o loot, tropa. E saiu do servidor. Eu acho que não foi whipar do loot, não, galera. Porque vamos ver se as forjas tem... Ah, as forjas tem loot, então não whipou o loot, não. Porque se whipar o loot, né, tropa? Obviamente ele whipar as forjas também, né? E as forjas é o que tem mais loot, né, tropa? Queimando, ó. Caraca, galera. Que carambolas, viu? Platino infeliz? Ah, não compensa ele levar pra base, que não, galera. A distância da minha base. Acho que vou dar liberação umas três vezes aqui, carregando o loot pelo cofre. Aí vou levar só o... Aquele primeiro ali, o ferro. Olha a distância da base. Não compensa, não, tropa. A pedra não dá pra transportar pelo cofre, né? Mas então... As pedras eu jogo fora, que é fácil de farmar até. Eu vou até transportar só o... O ferro, o sulfuro e o carvão. Caraca, tropa. Aí lascou minha vida, viu? Platino infeliz? Dá pra entrar em uma outra base. Esse servidor aqui, galera, eu vou focar em raidar a medalha, viu, tropa? Vou focar em raidar a medalha. Tô vendo que esse platino tá muito bocazão, galera. Num farma. Olha aí, ó. Olha isso. Vou até colocar o... O sulfuro, que é mais importante que o ferro, né? O ferro já tem bastante lá na base. Nice, nice, Platino. Aqui ainda acabei o ipando loot, o gabinels. Eu vou terminar aqui, galera. Vou até zoar um pouquinho esse platino aqui, ó. E eu vou fazer um quadradinho e trancar ele aqui, galera. Vou deixar um baúzinho com um machadinho de pedra. E uma pistola também com uma munição, né? Então ele pode escolher. Ou ele começa o servidor de novo, farmando. Ou ele nasce no servidor aqui, pega a pistola e se mata, né? Vamos terminar de ripar logo com essa base aqui, galera. Agora que eu tô com raio desse platino, viu? Ah, platino infeliz. Ah, mas eu te acho em outro servidor por aí, platino. Quando você entrar no servidor que você pensa... Ah, esse eu vou focar. Aí o alfa tá lá, viu, platino? Sempre quando você entrar no servidor, não se preocupe. O alfa vai estar lá. É, depois que você ir pra base, aí o loot que tava lá no teto bugado, ele aparece, ó. Last day boost of hacks, né, tropa? Bom, vou fazer o quadradinho aqui, galera. Como eu falei pra vocês, vou zoar um pouquinho esse platino. Porque ele me zoou, né, tropa? Então ele vai ter que ser zoado também. No last aqui é engraçado, né, tropa? A sombra do platino tá pro lado de lá, né? Só que o sol... O sol também tá pro lado de lá, tropa. Ou seja, era pra sombra tá o lado contrário, né? É last, né, tropa? Last day boost of hackers. A sombra. Agora que eu percebi, galera. Eu não tinha percebido isso. Bom, é isso, galera. Acabei encontrando uma outra base aqui pra raidar também, ó. E eu tô com umas bomba-olhas aqui, né, tropa? Como eu falo pra vocês, eu fico dando liberação no mapa aí procurando base pra raidar, né, galera? Fundação de pedra... Não, tá na fundação de ferro. É porque é duas fundação, galera. Bom, mas se a parede tiver de ferro, eu consigo raidar. Raidar, galera, sem bomba-olho. E se tiver loot, né? E aí essa base aqui eu escutei, as forras funcionando, galera. Ela tá todo vapor. Então pode ser que compense raidar, né? Aí a primeira fundação aqui tá de pedra. A segunda também. Só que é três fundação, né, tropa? Então são... É, a terceira fundação tá de ferro, ó. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Se tiver de ferro aqui a parede, eu consigo raidar, galera. Sem bomba-olho só. Apesar que é parede dupla, né, tropa? Uma parede dupla, galera. Se tiver duas paredes duplas de ferro, é 200 bomba-olho. Eu raid essa base aqui tranquilamente. Eu tenho luxo lá pra raidar umas 10 bases, 10, tropa. Se for parede de ferro. Ainda falta um tempo pra poder cair a medalha. Eu tá com 44 horas. Então o servidor começou recentemente. Dá tempo tranquilamente. A gente vai raidar essa base aqui, né, tropa? Ah, bando! Aí se tiver... Se eu achar que dá muito... Gastar muito luxo também, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Já vai virar a trade zone, galera. Já vai começar a vender famas. E já vai começar a vender... Achar loot bom nas forras, né, tropa? Nas saias de cartão. Eu faço assar de cartão. Ai, que bug infeliz, tropa. Isso aqui é outro bug, viu, galera? Desde quando veio essa... Esse novo teto aí, ó. Esse roof. Desde quando veio isso daí, tá bugado. Isso já tem mais ou menos uns 5 meses que veio isso daí, né? 5 ou sei. Tem quase um ano já que veio isso daí, tropa. E até hoje nunca arrumaram. E é um bug que atrapalha, né, galera? Dessa vez eu morri na bomba, galera. Não foi de propósito, não, viu? Foi sem querer mesmo. Curioso, né, Pratino? Pratino é curioso demais. Vai olhar o que aconteceu e já era, ó. Foi isso pro Beleleu. Perdeu a vida, ninguém tem cuidado. Beleza? Ah, tá de estilo, tropa. Galera, mas eu vou raidar essa base aqui, galera. Eu vou raidar essa base, só de raiva. É a única base de estilo que eu vi até agora aqui, tropa. Então, no início do servidor, né? Então pode ser que essa aqui tenha loot. Compensa e raidar. E eu vou raidar ela, galera. Eu vou quebrar essa parede aqui só pra eu abrir a vida de miro. Porque eu preciso ver de que lado tá a porta, né? A porta principal. E se ela estiver pra esquerda ou pra direita, galera, eu já raid... Quando eu for raidar ela, eu raido do lado certo, né? Que vai dar direto na porta. É ali a parede, ó. É, então a porta tá reta aqui, tropa. A porta tá retinha aqui, ó. Então já fica fácil de raidar, galera. Quando eu pegar a dinamite, eu raido o teto ali, que provavelmente vai estar de ferro. E aí mais quatro, C4, raido já direto no gabinete, né? Quer dizer, a porta, né, tropa, de estilo que vai dar reto no gabinete. Então é isso aí, galera. Ó, acabei encontrando uma outra basinha aqui, tropa. Olha que basinha bonita, galera. Tem uma outra lá na frente. Eu vou raidar ela depois também, ó. É isso aqui, galera. Aparece um castelo, ó. Ficou bonita, galera. Gostei dessa base aqui, viu? Dá até uns parabéns pro Platinum que construiu essa base aqui, galera. Ficou bem bonitinha. Ah, mano. Muito bonito, galera. Gostei dessa base aqui, viu? Em forma de castelo, tropa. Ficou bem legal. Bem legal mesmo. Mas... Ficou legal, mas ficou estranha, né, galera? Olha que base esquisita. Deve ser base de iniciante, certeza. Parece até uma base boot, né, tropa? É, mas é iniciante do jogo, galera. Certeza que é iniciante. Não sabe construir, ó. Daí ele faz a base de qualquer jeito. Aí, é um quadradinho, velho, ó. Agora que eu vi, meu Deus do céu, não tem nem... Ó, o loot tá aqui, ó. Quer dizer, loot não, né? Tem um baú ali só. Agora eu vou raidar só de raiva também. Deve ter dado trabalho pra ele construir essa base. Ele já vai começar a jogar leste sabendo como é que funcionam os negócios, né, tropa? Você construiu, demorou um pouquinho? Tchau, obrigado, bem. Acorda na praia já. Ele vai aprender que não pode deixar a base de pedra. Ah, mano. Eu sei que é novato no jogo, deveria ter dó, mas... É por dó mesmo que eu vou raidar, tropa. Ele já vai aprender como é que funciona aqui as coisas, né? Agora que me matei de propósito, tropa, porque tava faltando uma bomba pra voltar na base da liberação rapidinho. Aí eu já volto aqui, né, galera, sem precisar ficar esperando aquele tempo pra poder terminar de raidar, né? Aí, ainda trouxe uma bomba a menos. Vai faltar uma bomba pro gabinete, ó. Ah, meu Deus do céu. Tá no platinho, né, tropa? Não, tem isso. Só faz platinagem. É, e loot também que é bom. Cadê, né? Não tem nada de loot. Meu Deus, galera. Ah, é do gabinete. Não, não tem nada de loot. Também vou dar liberação, galera. Não vou levar esse loot pra base, não. Não compensa. Não é só o IPA mesmo, isso daqui já era. Tem a outra base aqui do lado dessa. Eu vou raidar ela também. Pelo que eu vi, a outra base já buguei a mira ali, tropa. Ela tá com a fundação de pedra, né? Então dá pra raidar a fundação. Vai dar 40 bomba óleo ou 80 bomba óleo no máximo. E por fora tá toda de ferro, né? Pode ser que tenha loot. Eu acredito até, galera, que esse... Eu vou treinar na base, galera, pra pegar outra bomba óleo, tá? Ah, bando. Pronto, agora é só o IPA esse daqui mesmo. Outra base que também não tem loot. Não sei não, viu, galera. Eu acho que não é. E pior que não é o servidor, tropa. Porque o servidor de fúria tá sempre lotado, tropa. É porque é esse mapa aqui, ó. Esse mapa que ninguém gosta de jogar, galera. Porque é um mapa que é cheio de hack, bug, os caras fazem base dentro da pedra. Enfim, galera. É um servidor, é um mapa horrível, galera. Horrível de jogar. Tem gente que gosta de jogar esse servidor aqui, esse mapa, né? Só que, no geral, a maioria das pessoas não gosta, tropa. Odeia esse mapa. Pronto, só terminar de ir pra isso aqui e já era. É, eu achei que tinha até loot escondido. Não tem nada, não, ó. Já era. Tem a outra aqui do lado. Vamos lá dar uma olhadinha nela agora também. É isso aqui? Loot do gabinete? Não vou nem levar, não, tropa. Deixa pra lá isso aí. Pegar só o pano mesmo, fazer uma cama. Bom, vamos arraidar a outra base, liga. Dá uma olhada nela, ó. Tá aqui do lado de onde eu acabei de arraidar, que é dali, tropa. Essa aqui é a parede dupla, tá? A parede de pedra por dentro, só que por fora, né, galera? E a de dentro tá de pedra. Ali é a porta principal, então o loot vai tá por aqui, né? O gabinete. Beleza? Vamos arragar a primeira parede. A banda. É, aqui tá de ferro, ó. Olha o platinal dormindo aí, ó. Base, não sei das contas, o nome dele, ó. Ué. Ih, tropa. A parede de ferro tá em cima da meia parede de pedra, ó. Ali, ó. A meia parede de pedra, tá vendo, ó? Se eu raid a meia parede de pedra, eu automaticamente caio a parede que tá em cima, que é a parede de ferro. Meu Deus, se eu tivesse visto isso daqui antes, galera, com aquelas 10 bomba óle que eu gastei aqui pra raidar a primeira parede, eu teria raidado a base já. Mas eu ia ter que raidar a parede igual, né, tropa, por causa... Não, não, eu ia quebrar a parede ao mesmo tempo. É, eu dei bobeira. Eu vou gastar 20 bomba óle, eu poderia ter gastado somente 10. Aqui, ó. Bem aqui, galera, ó. Dá pra você raidar a meia parede, ó. Aí, ó. Deu certo, tá vendo? Ah, bam. Aí, quebrou. Pronto. Tá vendo? Simples, fácil e prático. E rápido, né? Isso que dá, Pratina, fazer base mal feita. Quer fazer base assim, Pratina, dá pra fazer, mas é até já boa. Porém, Pratina, ó, tem que upar a meia parede também, né, bem? Ou você coloca a parede inteira, igual isso aqui, ó. Você coloca a parede aqui, Pratina, ó. Inteira aqui, ó. Pronto, tá vendo? Acabou o problema. Ó lá, ficou a mesma altura. Aí, você vai e coloca duas meia parede, Pratina. Qual que é a lógica disso, bem? Qual que é a lógica de raidar uma base dessa e não ter loot, né, tropa? Cadê o loot? Olha isso. Caveira. Meu Deus, Pratina. É sério que você coloca caveira no baú, Pratina? Você não tem vergonha, não, Pratina? Meu pai amado. O que que tá acontecendo com esses platinhos de servidor, galera? Não é possível. Não é possível, tropa. O que que tá acontecendo, bem? Cadê o loot? Não é possível, galera? É igual eu tô falando pra vocês, tropa. Esse mapa aqui, os caras entram e já quita do servidor. Não tem lógica. Ó, tem uma senha aqui, que é a única coisa que eu vou usar nessa base. É a única coisa que eu vou usar nessa base, galera. É essa senha aqui, ó. Da sala de cartão lá, da sala de senha. Ah, vai tomar banho. Vou ir pra logo isso aqui, tropa. Que raiva. Platina e Frisardo. Não vou levar nada disso aqui, ó. Nada, nada. Vou jogar tudo fora. Vou dar liberação. Clujo pra muchito. Vai ficar bem aqui no meio do Mada. Platina e Infeliz, tropa. Não, eu vou raidar. Eu vou achar uma base grande, galera. Pra raidar, que tem a loot. Que eu tô tomando só prejuízo, galera. Não é nem questão de prejuízo de loot, né? Porque loot é o farm sem problema nenhum, né, tropa. Problema é perca de tempo, né? E é isso, galera. Amanhã continua. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.